Música Tá, eu vou parar com esse mistério todo galera Porque senão vocês vão surtar Ok, não estou sendo hackeado gente Fiquem tranquilos, eu estou bem, entendeu? Não morri, não aconteceu nada de ruim comigo Só tem uma coisa aqui que tá por vir E vocês não estão preparados Mentira, vocês devem estar preparados Porque não é tão especial assim Mas, é isso, não vou falar mais nada Gente, porque eu não quero dar muito spoiler, tá? Mas eu estou bem, fiquem felizes